Bom dia, professora. Meu nome é Marina Cabral e eu queria saber se aqui na Paraíba existem casas-abrigo e se, da mesma forma que as delegacias, elas conseguem comportar aquilo que a sociedade demanda. As casas-abrigo é uma política que também foi pautada pelo movimento feminista. Antes de existir casa-abrigo, tinha experiência em São Paulo, em Minas e Rio também conseguiu fazer isso, que eram as casas chamadas o SOS Mulheres. Então, as próprias mulheres se organizavam no movimento e montavam uma casa porque as mulheres, quando eram espancadas, não tinham para onde ir. Às vezes, elas iam para a delegacia e eram aconselhadas a voltar domingo em casa, voltar no outro dia. E as próprias mulheres foram criando essa estratégia de ter casas onde pudessem acolher essas mulheres, nessa perspectiva muito de irmandade mesmo, né? Você ter um olhar para uma mulher que está sofrendo uma violência, né? Então, é preciso fazer algo. Então, começam essas experiências no Sul. E aqui na Paraíba também, a primeira experiência de casa-abrigo foi pautada por uma organização não governamental, que é o Centro da Mulher de Março, que trouxe muito essa pauta localmente. Então, antes da casa-abrigo, né? Nessa perspectiva que nós temos hoje como política pública, né? Gerenciada pelo governo, tivemos a experiência do 8 de Março, que manteve esse espaço também por um tempo, acolhendo as mulheres. Então, na Paraíba hoje existem duas casas, né? Uma em Campina Grande e uma em João Pessoa. E o que são as casas-abrigo, né? Abrigo, né? Elas são uma casa, né? Num endereço que não pode ser divulgado, onde fica uma equipe de trabalho advogada, assistente social, psicóloga, educadora, né? E toda essa parte também de serviços gerais. E é a casa onde as mulheres que estão ameaçadas de morte, tanto elas como os filhos e filhas podem ir. Então, para ir para a casa-abrigo, você precisa passar na delegacia especializada ou em um centro de referência da mulher, né? Que aqui em João Pessoa tem um, que é o centro de referência da mulher de Nalva Bezerra, e tem um outro centro de referência que é estadual, que é em Campina Grande. Quando é identificado esse risco de morte, então a mulher nem volta mais para casa, né? Ela já vai do serviço da delegacia para a casa-abrigo. E é um serviço muito importante, assim, porque no período que a mulher precisa ficar lá, existe várias coisas. Então, a ideia da casa-abrigo não é só acolher para a mulher ficar lá, mas é promover, ajudar, né? Contribuir para que ela consiga se reorganizar. Então, tem casas que podem oferecer cursos, que organizam essa questão dos documentos, porque muitas mulheres têm seus documentos queimados, né? No processo da violência. e muitas vezes as mulheres não têm vínculo familiar nenhum no estado onde ela está. Então, essas casas são importantes para isso. É casa que vai... A mulher não pode morar lá, né? Então, ela fica três meses, seis meses até se organizar, né? Até resolver essa questão também com o agressor, se ele vai ser preso, se não vai. Muitas vezes as mulheres precisam também ir para outro serviço, porque hoje em dia a gente tem uma relação muito grande da violência doméstica com o tráfico, né? Então, muitas mulheres que sofrem violência doméstica, elas estão nessas relações com alguns traficantes que elas, além de sofrer a violência doméstica, elas passam a ser testemunhas, né? Elas sabem de muita coisa. É um arquivo, né? Muitas vezes elas são um arquivo vivo, né? E aí essas mulheres precisam ir para um outro programa, que é um programa de proteção a testemunhas, né? De crimes. Então, existe esse outro programa que essa casa-abrigo também ela pode articular, programa federal, porque aí essas mulheres precisam sair do estado. Eu já atendi uma mulher que precisou sair de uma pessoa. Ela vai para um outro estado, muda de novo, muda tudo, muda de novo. A identidade é apagada, né? E você vai recomeçar em outro lugar, né? Então, esse programa existe em vários estados do Brasil. E hoje, né? Já há algumas reflexões sobre a necessidade ou não de casas-abrigos. Eu acho que ainda é importante. Porque a Lei Maria da Penha, ela traz as medidas protetivas, né? O que são as medidas protetivas? Então, tem algumas medidas que são, tipo... Antes, os homens expulsavam as mulheres de casa. Ou se elas saíssem, perdiam o direito, né? Agora, não. Tem as medidas protetivas que elas podem, sim, sair do lar. Algumas medidas protetivas são... Pedem o afastamento dele, né? Não pode se afastar dela em nenhum lugar. Tudo é analisado a situação, assim. Não é a única medida. Tem a questão do porto de arma. Tem várias questões, assim. Então, há quem diga... Acho que a Casa Abrigo perdeu seu objetivo. Eu acho que não. Acho que elas são importantes. Agora, eu acho que devia ter casas de acolhidas temporárias, assim. 24, 48, 36 horas. Porque, às vezes, é um momento, assim, que a mulher chega. E, para você entrar na Casa Abrigo, é um protocolo maior, né? Você tem que averiguar muitas situações. Porque você vai ficar lá. A mulher vai ficar presa naquela casa, né? Não vai poder ter contato com a família. Só depois de uns dias é que pode receber ligação. Porque é muito perigoso, né? Se ela está sendo ameaçada de morte, ninguém pode saber onde ela está. Não sei os serviços, né? Então, eu acho que devia ter casas para casos que são de risco também. Mas, assim, um risco menor. Porque, na análise, a gente consegue fazer, né? Sou assistente social. Trabalho com equipe. Trabalhei com equipe psicóloga, advogada. Então, a gente consegue fazer a leitura do risco, né? Claro que não diz não vai morrer ou vai morrer, né? Mas a gente consegue fazer se é um risco eminente de morte ou não. Então, eu acho que devia ter essas casas em âmbito municipal, né? De uma acolhida de dois, três dias até a mulher dar aquela respirada e retornar. E é importante também dizer que, por exemplo, a Lei Maria da Penha prevê o afastamento de trabalho, né? Até por seis meses para funcionárias públicas, né? Então, se ela está sofrendo violência, ela pode, sim, pode se afastar, pode transferir, né? Então, tem várias... A Lei Maria da Penha, ela é muito completa nesse sentido, né? Pensam em muitas questões.